A subir ao nosso palco, nome Liliane Modesto, uma salva de palmas para ela Ela que é filha de Ivanice Pereira Modesto, 15 anos de idade Na qual ela tem uma frase, defenda-se com um sorriso, mas não se ofenda Sua comida preferida, arroz com galinha Seu ídolo Lua Santana e seu tímido coração é o Baixador Boas voltas, duas voltas Segura candidata assumiu o nosso palco Luini Evelyn Aion filha de Carlos Aion 18 aninhos de idade comida preferida, abraça ele ídolo Deus e seu time no coração clube do rimo salva de palmas para ela teremos a terceira candidata Isabelle Caroline 5 de 10 a idade 15 aninhos uma frase não atravesse os mares com quem não olha os pés por você se o comida para a direita passa isso aí ídolo Isa e seu time no coração clube do rimo vamos tem sangue com a sorra de palmas para ela A quarta candidata a subir agora será a amiga Evelyn Carolini A quarta candidata a subir agora será a amiga Evelyn Carolini E seu digno para ação é o Vitoroso Uma palma de palmas para ela Vamos a nossa quinta candidata a amiga Sibeli Siqueira Cardoso Ela que é filha de Marta Ediane Barata Siqueira Tem 17 anos de idade Uma frase se a vida é feita de altos e baixos Lute no baixo para chegar no alto Comida predileta a lasanha Seu ídolo é Jesus E seu time do coração é o Clube do Mimo Uma salva de palmas para ela Teremos agora a nossa sexta candidata Ana Beatriz Guimarães Filha de Ana Liga Guimarães Oliveira Sua idade 15 anos de idade Sua comida predileta a pata Seu ídolo, Maurício Seu time do coração é os amigos O palco é todo seu A gente vai ter uma salva de palmas para ela Nossa sexta candidata é a Júnice Cristina da Conceição Filha de Cristiane e de Fátima Raiol Idade 20 anos Uma frase que o vento leve somente o necessário Sua comida predileta a lasanha Seu ídolo é Jesus E seu time do coração é o Pai Sandu Uma salva de palmas para ela Uma salva de palmas A próxima candidata Aline Rodrigues Santos Tá certo? Peraí, na vigília Aline Santos Aline Santos Eita, tá tudo bom Ela está por aqui, gente Alô, produção Produção Tá aqui, tá aqui, tá aqui Perdão Suma, passarela é toda sua Uma salva de palmas para ela Aline Santos Filha de Patrícia Santos Sua idade 19 milímetros E a sua frase Tudo no tempo de Deus O Vila Predileta Peixe Frisco vai sair Seu ídolo é Deus E seu time do coração É o Vila Nova Uma salva de palmas para ela Muito obrigado A próxima candidata Fabiane Guimarães Costa Filha de Fabiane Guimarães E Enoque Conceição Sua idade são 16 anos Uma frase Deus acima de tudo Sua comida predileta A sair com o Shark Seu ídolo Piri E seu time do coração É o Flamengo Palmas e palmas para a lenda Próxima candidata A décima Nayara Correia Pereira Filha de Rosiane Ferreira Correia Sua idade 15 anos Uma frase Seja paciente Às vezes você tem que passar Pelo pior Para alcançar os melhores A sua comida predileta O Flamengo Seu ídolo é Deus E seu time do coração É o Flamengo Salva de palmas para ela Uma salva de palmas Vamos aqui A próxima candidata Estefane Alves Brazão E a tinta Estefane Alves E Leandro Brazão Idade 20 anos E a sua frase Eu brilho por dentro Para que ninguém possa Ocuscar a minha luz Sua comida preferida A sair com o peixe frito Seu ídolo é Deus E seu time É o Venturoso Boa noite Seu ídolo é Deus Estefane Alves O que o veixe frito Eu... É o Verantwortung Preciso O que é Deus O que é Deus Eu... 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 Próxima candidata, Tauane da Silva Melo Bem-vinda, passarela sua Filha de Iraila Da Silva, com idade de 15 anos Essa comida privilégia não fez jogada Seu ídolo é Jesus E seu último coração é o clube do Remo Uma de palmas para a Eva Temos a próxima candidata, Nicole Monique Costa da Conceição Seja bem-vinda, o palco é todo seu Filha de Iraila da Luz da Costa Sua idade de 19 anos Sua comida predileta, sua cacara E seu ídolo coração é o clube do Remo Vamos para a Eva Vamos para a Eva Essas foram nossas candidatas A disputar o título de garota verão 2023 E agora, todas elas Na nossa passarela Vamos lá, vamos lá Todas elas Vou anunciar o número de cada um aqui Pode subirem, pode subirem Pode ser o título das todas A primeira A primeira A segunda A segunda Luine Evelyn Raiolo A terceira Evelyn Caroline A quinta Simbela de Siqueira Cardoso A sexta A quinta A quinta Guimarães A sétima Sais Cristina A oitava Aline Santos A nona Fabiane Guimarães Costa Décima Agaiara Pereira Correia Pereira Décima Pereira Stephanie Alves Brasão Décima Segunda A quinta Unida Silva Belo E a décima terceira Tem que falar em Monique Costa Conceição As manhãs das bonitas do Verão de Colares 2023 Estão aqui Calma, calma Sua, 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 sua Bora afastar um pouquinho aqui 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 Assim ó Pra bater a foto geral Eu acredito que tem a doente Vem aqui A primeira vem aqui assim Por favor Isso Aí a segunda Por aí vai Não pisa muito no meio Isso Não pisa muito no meio Isso Não pisa muito no meio Primeira, segunda Cadê a terceira A terceira aqui Isso Com cuidado Por favor meninas Com cuidado A quarta candidata aqui Isso Isso Cadê a quinta Sexta candidata Na ordem Na ordem Pra ficar um rito Sétima Oitava aqui Isso A nona candidata A décima A décima A décima A décima A décima primeira A décima segunda A décima terceira Olha a foto do verão Pra vocês meninas E uma salva de poucos Para elas A décima segunda A décima terceira A décima terceira A décima terceira E agora Tá por conta Do desempenho De cada uma E do voto Dos jurados Tá bom? Pra gente divulgar aqui Sobe Oi 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 você garoto E uma quarta A candidata Que ficou em quarto lugar A candidata Que ficou em quarto lugar Perdão Ela que abrilhantou O nosso evento Com toda a sua beleza Com o seu carisma E o nome dela é Stephanie Alves Razão Uma salva de poucos Uma salva de poucos Para ela Uma salva de poucos Ela que ficou Entre as quatro Escorridas A ser garota Verão E a terceira Em terceiro lugar Ficou ela Com todo o seu brilhantismo Com toda a sua beleza Cidade Siqueira Bora Não Não Vamos Vamos Uma salva de palmas Uma salva de palmas Pra amiga Cybele Uma salva de palmas Muito obrigado também Agora o bicho pega De todas essas que estão aqui Uma é a Felizada A outra é a segunda colocada Mas as outras não deixam de ser bonitas Não deixam de ser belas Maravilhosas, viu? Em segundo lugar Não, não, vou anunciar o primeiro Vou anunciar o primeiro, é isso aí, é fazer o certo Então vamos lá A grande Felizada A grande ganhadora, a garota verão Praia do Machadinho É... É Feliz! É a Feliz! A gente vai, a gente vai, a gente vai A gente abrilhantou, essas princesas abrilhantaram aqui, mas não menos especial, porque faz parte das quatro mais votadas para ser ligado ao Taverão. Ela ganhou em primeiro lugar e em segundo, com toda sua beleza, com todo seu carinho, eu também quero palmas, gritos para ela, Tawani da Silva Melo! É isso aí, é isso aí, a porta colocada, me dê a mão por favor, venha comigo, venha comigo, gente essa foi a porta colocada, uma salva de mãos para ela, muito obrigado, muito obrigado, essa foi a nossa porta colocada, para recapitular a nossa pesquisa colocada, Olha só ela, com todo seu cabelo cachinhado, sua beleza, muito obrigado, terceira colocada, da Praia do Machadinho, a segunda colocada, ela também aqui, com toda sua beleza, Olha só a desenvoltura, é isso aí, já deixou muita gente apaixonada, essas meninas, né? E a nossa grande vencedora, da Praia do Machadinho! macho que merecido, umas salva de palmas para ela, aqui vai receber a faixa, pessoal! João do céu, quem vai entregar a faixa, tem que se molhar, eu já me molho agora, estou encharcado. Só coitado aí no meio, por favor Amigo, eu estou febendo pra você Entregar o segundo prêmio, tá bom? Pra você entregar o segundo prêmio A foto daqui da campeã, a foto dela com faixa Amiga Evelyn Caroline Silva Parabéns, princesa, parabéns Todos os olhares se voltam a vocês agora Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns Para aqui, o prêmio para a segunda colocada Sobe aí, pressão, bora aí Rapaz Em nome de toda a empresa, a equipe, carreta, furacão, praio